A Mariana Mariana foi embora, seu endereço não me derdeu, tanto que eu gostava dela, partiu e nem me disse adeus, tanto que eu gostava dela, partiu e nem me disse adeus. Vá, Mariana vá, faz o que o seu coração pedir, mas já que só quer me resolver, fique lá mesmo e não volte mais aqui. Quando você foi embora, de saudades eu chorei, você não me deu valor, e aqui o novo amor que eu encontrei. Você não me deu valor, e aqui o novo amor que eu encontrei. Vá, Mariana vá, faz o que o seu coração pedir, mas já que só quer me ver. Vá, Mariana vá, faz o que o seu coração pedir, mas já que só quer me resolver, fique lá mesmo e não volte mais aqui. Quando você foi embora, quando você foi embora, de saudades eu chorei. Você não me deu valor, e aqui o novo amor que eu encontrei. Você não me deu valor, e aqui o novo amor que eu encontrei. Você não me deu valor, e aqui o novo amor que eu encontrei. Você não me deu valor, e aqui o novo amor que eu encontrei. Amém.